Olá, como vai? Bem-vindo. Obrigado pela tua companhia no tutorial. Eu me lembro de algum tempo atrás ter sido questionado aqui junto ao canal como é que poderíamos proceder para colocarmos sons nos nossos projetos. Na época eu me lembro que eu respondi que a gente poderia utilizar o modo de adição de vídeo para facilitar esse procedimento. Mas na verdade o próprio Blender traz aqui um objeto, que é um objeto muito importante para nós fazermos tal tipo de efeito. Trata-se dos objetos speakers. Se formos traduzir, ficaria algo em torno de caixas falantes ou alto-falantes. Para entendermos como é o uso desse objeto, eu criei aqui um cenário bem básico, onde eu simulei aqui a forma de um objeto como se fosse uma caixa de som. Para nós adicionarmos esse objeto aqui do nosso experimento, nós podemos usar o Shift-A ou então podemos vir aqui no menu superior do cabeçalho, clicarmos em Add e adicionarmos o Speaker, que é esse objeto aqui, que está entre as relações. E esse objeto pode ser alinhado através das suas configurações antes de mexê-lo, através da visão Word, que é o ambiente, do ponto de vista ou até mesmo pelo 3D curso. Eu não vou manipular isso nesse momento. O que eu vou fazer é fazer com que esse objeto aponte na direção oposta à seta verde, que é o eixo Y. E para poder fazer isso, eu tenho que rotacioná-lo pelo eixo X, que é o eixo vermelho. Então eu vou rotacioná-lo de forma negativa em "-9", e vou dar um Enter. Posso fechar as configurações. Aqui vocês vão perceber que a boca desse alto-falante está apontando na direção contrária ao eixo Y. Eu posso utilizar aqui os transformadores de forma livre. Usando o S, eu dou mais escala ao objeto, tornando maior. E eu posso encostar o cursor na seta verde, pressionar o botão esquerdo e posicioná-lo nessa condição. Se eu for renderizar essa cena aqui, como eu já coloquei materiais nesse objeto caixa, eu posso clicar na câmera, onde eu enquadrei o objeto com a câmera travada, para poder ele estar nessa posição. Então, se eu fosse dar o render, esse render do processo apareceria com a caixa, mas observem que o objeto não aparece. Ele é um objeto transparente, assim como o empty. Ele é apenas um objeto de referência para nós colocarmos o efeito que precisamos. Voltando aqui à nossa vista normal, eu vou fazer um efeito simples, usando esse recurso speaker, para que vocês entendam como é que funciona esse objeto dentro de uma cena. Então, eu vou olhar essa caixa como se estivesse olhando pela frente. Eu vou vir aqui no gizmo, clicar no pontinho verde, e vou fazer com que a câmera, ela tome a posição de vista de acordo com o que eu estou olhando a cena. Isso pode ser feito, se eu tiver aquele teclado aí que tem os números na direita, eu posso usar o atalho CTRL ALT 0. Nesse caso, como o meu teclado não possui, eu vou vir aqui em cima na opção View, vou selecionar Align View, que é a vista de alinhamento, e vou selecionar essa opção Aligning Active Camera to View. Com isso, eu coloco a lente da câmera de frente, no modo que eu estou enxergando o objeto. Então, é dessa forma, que nós vamos ter a visão da câmera junto ao cenário. Eu preciso, no entanto, agora, fazer uma animação dessa câmera, para mostrar a vocês um efeito possível e legal, que vocês podem utilizar com esse recurso do speaker. Vou selecionar o retângulo que representa a lente, perceba que ele está selecionado. Vou clicar no frame 1, e aqui, com o mouse na área principal, eu vou usar o scroll para afastar bem esse objeto. Vou deixá-lo aqui nessa distância. Aqui, com o cursor na área, eu vou acrescentar uma chave de deslocamento. Eu vou usar a tecla I, e aqui, eu abro o menu de chaves de animação, e vou usar apenas o location, já que eu só vou deslocar a câmera. Eu quero que, quando ele chegue aqui no frame 150, esse objeto esteja totalmente nessa posição que vocês estão vendo aqui, bem próximo. Então, aqui, novamente com o cursor na área, eu vou usar a tecla I, e vou adicionar a segunda chave, location, para fechar com a primeira. Que, no frame 250, o objeto, com o scroll aqui, ele volte a se afastar. E vou utilizar a terceira chave, usando o I, location. O que vocês vão perceber, é que eu criei aqui, ó, uma animação da câmera, aproximando-se do objeto que eu criei, e do alto-falante, e depois afastando-se. Até aí, tudo bem. O que é que eu posso fazer, para criar o efeito do speaker, que é o alto-falante, em cima desse cenário, para animá-lo. Então, eu tenho que selecionar o speaker. Vocês podem selecioná-lo aqui na outline, e a gente pode vir aqui, no editor de propriedades, e buscar o ícone que representa o objeto speaker. Você vai ver que ele tem aqui, o símbolo de uma nota musical, ou de um acorde, como poderíamos chamar. clicando nele, nós vamos ter as configurações. Essas configurações, vão nos permitir, que a gente busque um áudio, para vincular, a esse objeto speaker. Isso pode ser feito, eu selecionando, essa guia open, eu vou lá na, pasta onde eu tenha um áudio, que pode ser uma voz, pode ser uma música, e nesse caso, eu tenho aqui, esse áudio, que eu vou utilizar aqui, que é o Good Times. É um áudio livre, eu vou utilizá-lo aqui, apenas para mostrar a vocês, como ficou. E com ele selecionado, eu posso clicar duas vezes direto, ou então posso selecionar, e clicar em opção de mono. Vejam que agora, eu tenho, esse áudio, vinculado, ao nosso speaker número 1. Aqui eu tenho como, controlar o volume dele. Então se eu der um play aqui, na medida que o objeto, vai se aproximando, ele aumenta o som, na medida que ele afasta, ele diminui o som. Então, vocês percebam, que eu criei aqui, uma vinculação, da minha animação de câmera, junto ao objeto speaker. quanto mais, afastado ele tiver, menos som, eu vou ouvir. Quanto mais próximo, ele tiver, mais som eu vou ouvir. Apliquei, esse efeito aqui, speaker. Ele está vinculado, apenas, um áudio, não. A gente pode utilizar, quantos speakers, quiser aqui, na nossa cena. E acrescentarmos, em cada speaker, um áudio diferente, para poder fazermos, efeitos distintos. O que nós vamos, precisar controlar aqui, são as suas configurações, onde nós temos, o distance, o cone, e temos, uma diversidade, de configurações, que vão nos permitir, fazer efeitos possíveis, para acrescentarmos, diversos speakers, junto, ao nosso projeto. Eu não saberia, explicar para vocês, nesse momento, o uso, de cada configuração, dessa. Apenas, eu quero apresentar, o objeto, mas logo eu tenha, já um aprofundamento, melhor, sobre esse objeto, eu volto, para complementar, esse tutorial. O que eu vou fazer aqui, é demonstrar a vocês, apenas, essa animação básica. Usando esse recurso aqui, da animação, com speakers, que é um alto-falante apenas, para fazer o render. Isso é bem simples, nós vamos criar, o processo de renderização, da animação, que nós, procedemos aqui, na timeline. Para isso, eu vou ter que entrar, primeiro aqui no render, que é a nossa TV. Eu vou definir aqui, qual o tipo de renderizado, que eu vou usar, para o efeito. Eu vou manter o IV, e aqui na taxa de amostragem, que é o sampling, eu vou dizer, qual é a qualidade, da amostra, da renderização. Eu vou usar aqui, um valor baixo, para o render sair, mais rápido. Vou deixá-lo em 30. Vou usar aqui, o ambiente ocluso, para dar um efeito interessante. E para poder fazer, a saída do render, eu vou clicar, na impressorinha, que é, a propriedade, de saída aqui, o Output Properties. Aqui nós temos, a opção, de mentions, é aqui que nós vamos, buscar a resolução do vídeo. Eu costumo, fazer a resolução, pelo método, HDTV720. Por quê? Porque ele é, uma resolução HD, ele vai consumir, menos tempo, no processo, de renderização. E quando eu coloco aqui, percentual em 50, eu faço, uma tela menor. Com isso, eu agilizo, essa renderização. Não é uma qualidade boa, mas apenas, para ver, como é que ficou, o meu experimento. aqui eu vou ver, se o frame start to edit, está de acordo, com a timeline. E vou correr, até a opção, Alt Party. É aqui que eu vou colocar, o nome de saída, do render, que eu vou gravar. Eu só digo a vocês, que antes de vocês, virem, aqui nessa funcionalidade, vocês venham aqui, em Fire, e salvem o projeto, de vocês, para que, na hora que estiverem, renderizando, não haja, algum bug, aí, no processo. Com ele salvo, vocês podem recuperar depois. Então, depois de salvo, vocês entram aqui, dão o nome aqui, de áudio, teste, speaker, tendo feito o nome, eu tenho que determinar, a pasta, onde é que eu vou fazer, o meu render, desse objeto. O blender, já dá uma pasta, temporária, aqui, para quem tem um sistema Windows, eu não sei, aí, para quem tem, o sistema, LUNIX, ou outro sistema qualquer. Então, atribuído a pasta, aqui ele vai dizer, onde é que ele vai gravar, a não ser pasta temp, áudio, com o nome do arquivo aqui. Com esse processo, eu preciso agora, gerar um vídeo, que me dê, condições, de ter a renderização, do projeto, e o áudio, incluído nele. Então, eu vou aqui, em file format, abrir, aqui na direita, eu tenho a coluna, de arquivos de vídeo, uma vez, JPEG, ele não me permite, aí, gravar com o som. Então, eu vou vir aqui, nessa opção, chamada, FF MPEG Video. Eu vou selecioná-la. Aqui, agora, eu vou correr a barra, até encontrar, essa opção, chamada, Encoding, que é a decodificação. Então, abrindo essa condição, aqui tem um tipo, de container, que ele vai usar, para codificar, eu vou deixar, numa troca, que é aquele formato, MKV, tá? Porém, o tipo de video codec, que eu vou usar, é o H.264. Definida essa opção, do video codec, eu vou correr, até a opção de áudio. Aqui, eu tenho que gerar, uma saída de áudio, para o que eu vou renderizar. Então, aqui no audio codec, eu tenho alguns formatos, de áudio, que eu desejo, aí, para poder renderizar, junto com a cena. Vou usar aqui, posso usar o AC3, ou então o MP3. Eu vou usar o MP3. Configurado aqui, pessoal, eu vou, agora, simplesmente, voltar a minha atenção, para o render. Aqui no render, eu vou clicar em, render animation. Clicando, eu vou, renderizar, o meu projeto. Não se assustem, porque, o objeto, que eu coloquei na área, ele já tinha, já, uma pré-configuração, de materiais, que eu fiz, antes de iniciar, o projeto. Então, é por isso, que vocês estão vendo, o material, com essa qualidade, aí, de cores, atribuído ao mesmo. Vamos ter que, deixar aqui, concluir, em 250 frames. Quando, finalizar, eu retorno ao vídeo. Eu estou, retornando aqui, no finalzinho, estamos chegando, no render 250, que é o frame, finalizou. Para eu, poder agora, ver, o meu projeto, que foi renderizado, com aquele áudio, eu vou voltar, em render, e vou clicar, em envio animation. Vocês podem, usar o atalho, CTRL, mais a tecla, F11. Veja que, quando o objeto, aproxima, o áudio, influencia, no resultado. Então, está aí, uma forma simples, de vocês, entenderem mais o objeto, que é importante, para, atribuir, aos nossos projetos, realizados, aí na rádio. Aproveito, até o próximo tutorial.